Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Passagem pra Quatro, onde eu vou entrevistar o Caio pra ele contar como é que tá sendo esse primeiro mês da experiência dele aqui como aluno do Valencia College e como foi o processo de chegar até aqui, né? Então vem comigo que esse é o Passagem pra Quatro. Vamos começar do começo, como é que foi pra você se inscrever pra vir aqui pro Valencia College? Bom, primeiro você tem que entrar no site deles e lá você procura pra fazer uma aplicação. E daí você coloca quanto tempo você quer ficar, o que você quer, né? Daí no meu caso foi o de inglês. Daí você faz uma aplicação e você coloca lá seus dados e assim que começa todo o processo, que eles vão começar a entrar em contato com você, pra pagamento, saber de visto, seguro saúde. Então tudo começa aí nessa aplicação. E é tudo online? Tudo online. Que documento você teve que colocar lá pra fazer a application? Eu tive que colocar meu passaporte, minha identidade, coisas que no começo são coisas mais básicas, e-mail, essas coisas. E aí beleza, eles falam ok, você tá ok pra vir fazer o inglês? Sim. Aí como é que chega a parte do visto? Depois que você fez a sua aplicação e você é aprovado, eles mandam um passo a passo de como você faz pra mudar o seu visto, pra... Como se tirasse o visto e não só mudar, né? Você muda seu visto pro estudante, que foi no meu caso. Eles mandam todos os documentos, os papéis pra você imprimir em casa, pra você levar no consulado, que eles mandam pra gente mostrar, que no meu caso é o F1, o I20, esses tipos de documentos. Chegou os documentos, e aí? Daí, quando chegou os documentos, a gente foi, marcou a entrevista e você tem que também ir falando com eles, tipo, falando como tá o processo, porque eles ficam esperando. Daí a gente marcou a entrevista no consulado e a gente tem que levar todos certinho os documentos, eles mandam certinho o que você tem que levar pra não faltar na hora. E daí foi tranquilo a entrevista. Ele pergunta o que você vai fazer, daí você mostra lá, aprovando que você pagou, que você tá indo estudar inglês. E foi bem tranquilo a minha entrevista, né? Depois que você faz a aplicação, você tem que começar a pagar uma parte do curso, que faz parte do processo de tirar todos esses documentos. Então, você tem que dar essa entrada. E daí, você vai, faz todo esse processo, daí quando você manda pra Valência, que seu visto chegou em casa, tá tudo certo de ir, aí sim que eles cobram pra você pagar o valor do seu período que você vai ficar, do seu... No meu caso, eu paguei por dois levels, que aqui, no curso de inglês, é do level 1 ao level 9. E eu comecei pagando por dois levels, que era o período de tempo que eu quero ficar, que é 14 semanas. Então, eu já... Daí você tem que pagar essa quantia e, tipo, é uma quantia que você paga de uma vez só. Não tem como você parcelar, nada do tipo. Você paga de uma vez. E quanto que foi? Foi 1.800 dólares. Um, dois levels. Um level só é 1.000 dólares. Então, assim, você pagou 200 e pouco de entrada lá, antes dos documentos, e depois pagou o resto. É. Hum. E aí, o que mais que tem que pagar antes de vir? E você tem que pagar um seguro de saúde, que é em torno, acho que de 600 dólares, se eu não me engano, que eu paguei. E você escolheu o seguro de saúde que você quis? Não, é um seguro de saúde que tem que ser o que eles mandam pra você usar. Eu perguntei se eles aceitavam outro seguro de saúde, um que seja mais barato, ou algo do tipo. Eles disseram que não, que tem que ser o seguro de saúde que eles oferecem. Tem online, quando você quiser fazer a sua aplicação, você consegue escolher a época do ano que você quer vir, por causa que eles têm a coisa do summer break, coisas assim. Então, você consegue escolher certinho a época do ano que fica melhor pra você vir, até onde você quer ficar. Então, tem que ficar de olho no calendário deles, que tem tudo online. Tipo, é só pesquisar Valencia College Calendar. E daí, tá tudo lá. Vamos deixar o link aqui pro pessoal também. Sim. E tem até calendário pra você, não entrar só aqui, mas em outros cursos que você queira fazer aqui no Valencia. Tá, mas aí eu fiz a inscrição, apliquei, mas eu posso vir a hora que eu quiser. Como é que funciona isso? Não, eles mandam um e-mail falando de como funciona tudo. Qual é o seu campus, o horário que é das aulas, onde você pode estacionar, porque tem o estacionamento, as vagas com os professores e para os alunos. Eles explicam tudo. Até como você tirar a sua driver's license, eles explicam. Então, e tem o dia da orientação, que é como eles explicam como funciona o sistema deles, tipo, de falta, por exemplo, de presença, coisas assim. E pode faltar quantas vezes? Como é que é essa história? Você tem um aplicativo chamado Canvas, onde você consegue ver as datas, por exemplo, o dia que vai ter prova, o dia que você tem que entregar trabalho, o dia que você tem que fazer tarefa, isso, onde você consegue ver as suas notas, onde você tem que fazer as suas quizzes, que é esse tipo mini provinha que você tem que fazer online, que fazem parte da sua nota. E você tem um, tipo, você tem dia marcado e hora marcada para fazer isso. Então, você tem que ter esse aplicativo. E nesse aplicativo, você consegue ver a sua presença, que fica em taxa de porcentagem. Então, dependendo das suas faltas, aparece lá o quanto, se você está atrasado, o que o professor colocou, né? Se você está atrasado, se você não estava presente, se estava presente conforme tudo certinho. E daí, acho que a porcentagem para você ficar com problema em questão de visto, porque se você não comparecer às aulas, eles vão notificar o governo. O governo. Então, você tem que andar na linha. E a porcentagem, acho que se você começar a entrar em problema, é menos de 75%. Então, no final ao todo, tirando passagem aérea, essas coisas, só a questão aqui da faculdade, foi num total de 2.400 dólares para 14 semanas. Então, conta para o pessoal aí, você chegou e estava num nível, como é que eles te classificam no nível? Ah, então, depois que você paga tudo, já está tudo certinho, eles te mandam um link para você fazer um teste, para eles saberem como está o nível do seu inglês, em qual level você tem que ficar. Porque, obviamente, os levels 1, assim, os primeiros são para as pessoas mais básicas, que não sabem muito, e a partir do 5, 6, 7, 8, 9, já são mais avançados. Você começa a estudar coisas mais complicadas, mais complexas. Então, eles fazem esse teste de nivelamento, que é online, que você tem que... Eles... Você faz uma prova em várias questões, de você tem que escrever, você tem que falar, você tem que ouvir. Então, eles conseguem ter bastante noção de como está o seu inglês, em qual level você tem que ficar. No meu caso, quando eu cheguei, eu fui classificado para o level 5, nível 5. Só que a minha professora, ela achou que eu estava indo muito... Levando as coisas muito fáceis, Então, ela falou, acho melhor você fazer um teste presencial, que foi o que eu fiz. E daí, quando eu terminei esse teste presencial, que eu tive que fazer um texto e fazer uma conversação, eu fui... Eu mudei para o nível 7. Então, eu fiquei só 3 dias no nível 5, e depois já fui para o nível 7. Isso não perde tempo e não perde nem dinheiro. Agradeço a essa professora muito por ter sido rápida e perceber que eu ia levar as coisas muito fáceis. Hoje, eu estou começando o nível 8, porque eu acabei de terminar o nível 7 semana passada. Tive uma semana livre, semana off de férias. E agora, voltamos para o nível 8, que vai ser o meu último nível. Que é outro tópico bom, para as pessoas, tipo, saberem que aqui no Valência, esse programa de inglês, se você for que nem eu, aluno internacional, e está pensando em fazer faculdade aqui, o college, o Valência é uma boa opção para você melhorar o seu inglês, e você aprender mais sobre como os americanos, eles escrevem, fazem textos, até mesmo matemática, essas coisas. Você consegue aprender aqui, e quando você termina, a partir... Se você terminar o nível 6, ou o nível 8, você consegue migrar para a faculdade, sem você ter que fazer um monte de exame para... Como se fosse um vestibular. Um monte de exame para você migrar para o college, tipo o TOEFL, você não tem que fazer o TOEFL, você é como se você tivesse já concluído esse processo por estudar aqui. Sempre vem pessoas fazer palestras, falando de como foi a transição delas que estavam ali como estudante, agora já se formaram, e sempre tem os advisors daqui do Valência, que vão lá e falam, ah, esse é o meu contato, o meu office, minha sala, é essa aqui, vão me procurar. Então, eu ainda não sei muito do processo, então eu vou procurar ela essa semana, fazer uma reunião, para saber mais como é que faz o processo de migração para a faculdade. Meus próximos passos, eu estava meio indecisa sobre o que eu queria, mas agora estamos mais certo. E daí, eu vou marcar uma reunião com uma coordenadora que ela administra a transição daqui do Continue Education, que é o nome do curso, para a área do college que você quer. Só que ainda eu não sei muito, ainda vou descobrir para poder contar para vocês, de como é o processo, porque ainda não vi muito sobre, mas acho que essa semana eu vou conseguir fazer a reunião e saber mais. Então, vou saber como faz para migrar e continuar aqui no Valência, só que em outro prédio. Outra coisa que eu percebo pelas pessoas que estudam comigo, as pessoas mais velhas que moram aqui e simplesmente querem, não essa coisa de faculdade, mas só querem saber se comunicar melhor com os outros, escrever melhor. E eles falam que, às vezes, eles não sabiam que aqui, esse curso de inglês no Valência era mais voltado para esse lado acadêmico, voltado mais para as pessoas que querem realmente migrar para a faculdade, para ajudar nisso. Não que aqui o seu inglês não vai se desenvolver, obviamente vai se desenvolver muito bem, os professores são bons, o material é muito bom, só que tem essa parte que às vezes as pessoas ficam meio frustradas, porque às vezes tem pais que já são pessoas que já trabalham, já têm filhos, mas têm que estudar coisas, sabe, que não são muito do dia a dia, que não vão usar muito. Então, isso é uma coisa que não fica muito claro na parte comercial deles, de falar sobre isso, que tem essa parte. Então, o curso inglês é bem acadêmico, então? É bem acadêmico, mas, tipo, você consegue melhorar bastante o seu inglês, aprende muito vocabulário, tipo, de coisas do dia a dia, do cotidiano, mas também você vai ter as partes de estudar coisas, mais tipo, como fazer textos para professor, coisa assim. Ótimo! Então, é um curso muito focado em quem quer continuar a estudar, seja graduação, seja pós-graduação, o que quer que seja. Sim. Como é que são as provas? Explica para a galera, porque falou em prova, a galera fica às vezes com medo. É, as provas, elas são sossegadas, são várias provas que fazem parte da sua nota final, do seu todo, para fazer. Então, tem a prova escrita, que você tem que fazer um texto, geralmente eles te dão dois tópicos, você tem que fazer um texto, mas é um texto, depende do tipo de texto que você estudou, eles vão te dar um tipo de texto para você fazer, por exemplo, um texto que você tem que dar a sua opinião, um texto comparativo de dois tópicos, depende, tem vários, então, basicamente, você tem que escrever um texto. Outro é o speaking, que é você falar, que eles vão te avaliar, que geralmente muda. O último que eu tive, eu tive que fazer uma apresentação de PowerPoint, por exemplo. Então, isso muda, mas é uma nota grande, que tem bastante peso. A outra é a questão de gramática, que é uma prova sossegada de múltipla escolha ou de completar com certas palavras, e a de gramática também tem o vocabulário. E tem outra prova de papel, que é a de interpretação, que você tem um ou dois textos para você ler, interpretar e responder as perguntas sobre o texto. E tem os quizzes que eu falei, que são nos celulares, que valem, entre, sei lá, 12 e 20 pontos, assim, que você tem que responder, mas são rápidos. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês a saber um pouco mais como é que é fazer o curso de inglês aqui nos Estados Unidos. O objetivo desse curso de inglês, como o Caio comentou, é bem acadêmico. Se essa é a sua pegada, se você quer se preparar para os próximos passos, é uma opção para você. E, se tiver alguma dúvida, comenta aqui que a gente ajuda a responder. E quando o Caio souber o que ele vai fazer da vida dele na faculdade, ele volta aqui e conta para o pessoal, né? Sim. A gente faz um vídeo e dá processo para ir para a faculdade. Então, tá bom, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Tchau.